Música Olá, muito bom dia pra você. Quinta-feira, 9 de maio, eu, Juliano Couto e Márcia Lasma, estamos de volta. Estamos de volta, nós não estávamos juntos, gente. Lugar nenhum, tá? Bom dia, Juliano Couto. Bom dia, Márcia. Olha só, a gente já quer a participação de você aí de casa, mas antes a gente quer agradecer aqui a Mariana Rocha, que teve esses dias aqui à frente do 6 Horas Notícias, né? A gente sabe que não é fácil, Mari. Muito obrigada por ter ficado com a gente aqui nesses dias, né? Pra gente poder resolver os nossos problemas. O Jujuba estava com um probleminha de saúde, eu estava com um problema na família, tive que viajar de urgência, mas já estamos de volta pra poder ficar com vocês todos os dias a partir das 6 horas da manhã. É isso aí, olha, manda já a sua foto pra cá, daqui a pouco a gente vai colocar aqui nos 6 Horas Notícias. Hoje tem promoção, fica atento porque você pode ser o grande contemplado dessa promoção, mas agora a gente já vai de destaque, né? Vai trazer quais são os destaques dos 6 Horas Notícias dessa quinta-feira. A campanha Maio Amarelo é intensificada para conscientizar a população sobre os riscos no trânsito. Aqui no Amazonas, mais de 90 pessoas morreram em acidentes nas ruas no primeiro trimestre de 2019. Polícia Federal e Ministério Público deflagram a Operação Ojuara para desarticular uma organização criminosa que cometia crimes ambientais, lavagem de dinheiro e corrupção. Mais um assaltante morre depois de tentar assaltar pessoas em um ponto de ônibus na zona centro-sul de Manaus. Foi mais uma ação do tal justiceiro. Vereador de presidente Figueiredo volta a ocupar cargo depois de ter a vaga extinta por apúmulo. Governo segue sem líder na Aleã há mais de um mês e o governador diz que o novo nome deve ser anunciado ainda esta semana. Morte súbita atinge 30% dos jovens no mundo. Segundo os cardiologistas, aqui em Manaus, são registradas 600 mortes súbitas por ano. Tudo isso e muito mais a partir de agora no 6 Horas Notícias, que já começou. Vamos começar o nosso 6 Horas Notícias sabendo como é que está o trânsito nesta quinta-feira. Dá uma passeada pelas cidades, zona sul, zona centro-sul, zona norte, zona leste, para saber como é que está o trânsito nesta manhã de hoje. Neste momento são 6 horas e 2 minutinhos. Como sempre, a Avenida General Rodrigo Otávio ali naquele trecho, em frente à Ubra, ali onde tem os semáforos, com congestionamento, uma pequena retenção, mas muito curtinha e tenho a impressão que é bem rápida, viu? Residencial Efigênio Salles também tem uma retenção na saída da Bola do Coroado. Vocês percebem que ali tem um afunilamento da via, por isso, às vezes, fica com essa retenção realmente, mas a gente vê que é num pequeno trecho só, superado esse trecho ali da Avenida, o trânsito fica muito tranquilo. Constantino Nery de João Batista, do nosso centro-sul da cidade, a gente percebe que está tranquila, inclusive ali o trânsito naquele trecho onde está em obras, ali na Constantino Nery, a gente não tem visto muita retenção, ou seja, os condutores estão conseguindo lidar bem com esse momento em que a gente vê ali do trânsito mudado nessa principal avenida da cidade, nas duas principais avenidas da cidade, né? Constantino Nery com trânsito bem tranquilo, viu? A orla ali, desce um pouquinho, vamos ver a orla ali do Porto de Manaus, a Lourenço da Silva Braga, com congestionamento, uma retenção bem forte, olha. Você verifica ali na área da feira, ali da Panaí, na área da feira da Banana, a gente verifica que tem um congestionamento bem marcado na Lourenço Braga, tanto sentido bairro centro, quanto sentido centro bairro, tanto na ida para a feira quanto na volta, a gente está vendo um trânsito muito pesado na Lourenço da Silva Braga. Vamos para a Zona Leste rapidinho, desce o mapa para mim, puxa lá para cima, vamos lá para Cosme Ferreira, para saber como é que está ali na Zona Leste da cidade, Altaz Mirim, sempre um congestionamento num pequeno trecho, sentido bairro centro, a gente vê que Altaz Mirim está com uma pequena retenção, Cosme Ferreira tranquila, né? Não estou vendo nenhum trânsito na Cosme Ferreira, em toda a extensão da Cosme Ferreira, a Cosme Ferreira está bem tranquila, e Altaz Mirim também está tranquila, só com essa retenção no sentido bairro centro. A Avenida Mirra, na Zona Leste da cidade, está congestionada, só num pequeno trecho, saindo da Itaúba, a Avenida Mirra corta a Avenida Itaúba, né? A gente está com um pedacinho, um pedacinho bem retido ali, mas é bem pequeno. Onde é que a diretora está vendo? Ah, tem uma rua pequena que está também com uma retenção bem forte, ali num trecho entre as 186 e 177, uma pequena rua só, um pequeno trecho, mas não é uma das ruas principais, não é acesso para as principais avenidas, ou seja, está com uma retenção localizada, não vai atrapalhar o trânsito no geral, não, tá? Esse aqui é o trânsito agora, nesse momento, quando tiver para acabar o nosso 6 horas notícias, a gente vai trazer o trânsito já para as 6h40, 6h45, que é onde começa a pegar fogo, o pessoal está saindo de casa para deixar a meninada na escola. E por falar em trânsito, a gente está no mês de maio, e a campanha Maio Amarelo é intensificada para conscientizar a população sobre os riscos no trânsito. Aqui no Amazonas, de janeiro a abril deste ano, mais de 90 pessoas morreram em acidentes nas ruas. Excesso de velocidade, direção sob efeito de álcool e ultrapassagens perigosas estão entre as principais infrações. Se o semáforo ficar amarelo... Atenção, redobrada! Essa lição nós aprendemos ainda na infância. O problema é quando a criança se torna uma adulta. Parece que muitos acabam deixando de lado esse ensinamento tão fundamental para o trânsito. O senhor costuma passar no sinal amarelo? Não. Dificilmente ou já passou alguma vez? Já passei uma vez. É, amigo, mas nessas poucas vezes que a regra de trânsito é descumprida, a luz vermelha pode ficar acesa para sempre. Um estudo realizado pelo Denatran mostra que a maior parte dos acidentes viários acontecem em decorrência das infrações de trânsito. Entre as principais estão o excesso de velocidade, dirigir sob efeito de álcool e as ultrapassagens perigosas. Pois é, e na tarde desta terça-feira um acidente de trânsito acabou acontecendo na Altaz Mirim. Esse veículo aqui, tipo Siena, bateu com força no poste e acabou congestionando o trânsito. A vítima, um homem que estava dirigindo, saiu e foi socorrido por familiares que estavam com ele aqui nas imediações e já foi levado para o hospital em estado grave. Essa é uma situação que acontece praticamente todos os dias nas rodovias de Manaus. O motorista foi levado para o hospital inconsciente. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Esse outro acidente, no último dia 5 de maio, no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, foi flagrado pelas câmeras de segurança de um estabelecimento comercial. Nas imagens, é possível ver o momento em que o motorista atropela cinco pessoas que atravessam na faixa de pedestres. Apesar da força da matida, ninguém morreu. O condutor teria ingerido bebida alcoólica, segundo a polícia. Ele foi preso em flagrante. Em plena campanha do Maio Amarelo, órgãos de trânsito promovem ações para conscientizar a população com relação aos cuidados ao volante. É um chamamento, chamar a atenção da sociedade brasileira para que todas as pessoas percebam a necessidade de mudança. É isso que nós queremos, é isso que o Detran do Amazonas pretende, né? Reduzir esses acidentes de trânsito. De janeiro a abril deste ano, foram confirmados 92 mortos por acidentes de trânsito em todo o Amazonas. E mais de mil pessoas se feriram gravemente. Em Manaus, a região com maior índice de ocorrências de trânsito foi a Zona Leste. A Avenida Altaz Mirim, também conhecida como Grande Circular, é uma das mais movimentadas da capital manauara. Por aqui, passam milhares de carros por dia. E por causa disso, a quantidade de acidentes acaba por ser muito maior. E esses acidentes são, na sua maior parte, atropelamentos. Aqui na frente, por exemplo, o sinal vai fechar. E as pessoas vão atravessar exatamente na faixa de baixo, onde ainda existe a circulação de veículos. Ou seja, o risco de atropelamento é bastante elevado. Por que eu não uso a passarela? Não adianta dar desculpas. O bom mesmo é que cada um de nós permaneça atento aos alertas que a vida dá. Aí a gente vê o Alex Costa parando o motorista, perguntando se ele atravessa no sinal amarelo sem o cinto de segurança. E um outro fato que a gente precisa comentar aqui nessa reportagem, muito bem feita aqui pela TV, pela redação e pelo Alex Costa e o Luiz Carlos, que era o cinegrafista dele, a questão do atropelamento. Foi notícia nacional. A gente levou para o SBT Brasil aquela notícia do atropelamento daquelas cinco pessoas. O homem foi preso em flagrante por estar conduzindo o veículo, depois de ter consumido bebida alcoólica, ter atropelado cinco pessoas e já está liberado. Foi liberado. E outra situação também grave que a gente verifica, a falta de responsabilidade do pedestre também, a gente precisa trazer isso à realidade. O motorista acaba atropelando o pedestre e ele acaba ainda tendo que ficar ali na condução do carro, tem que prestar o atendimento, corre o risco de apanhar da população, porque a população não está entendendo o que está acontecendo e o pedestre ainda insiste em não atravessar na faixa. Me dá o horário, diretor, aqui na tela, me dá o horário, seis horas e onze minutinhos, você que está acompanhando aqui os seis horas notícias. A gente vai agora ao vivo com a Meixa Piama, que está na Rua 10 de Julho, com imagens de trânsito. Ela daqui a pouco vai trazer as notícias para a gente, essa é a do Rua 10 de Julho, no centro da cidade. Rua tranquilíssima aqui, está vindo um carro solitário ali para atravessar ali na lateral do Teatro Amazonas, que você confere aqui do lado esquerdo da sua tela, um dos pontos históricos da cidade. A gente vê a rua super tranquila nesse horário ali na 10 de Julho e a gente traz aqui, a diretora está dizendo aqui, vai num horário de meio-dia ver se tu consegue uma rua desse jeito, né? Realmente não. A gente vê que tem pouquíssimos carros estacionados. Tenho a impressão que esses dois carros são de moradores ali do centro da cidade, que deixaram o carro ali estacionado. A gente vê uma van aqui passando nesse momento, mas a rua no centro da cidade está muito tranquila e vamos ter atenção porque não é assim o tempo todo, daqui a pouco o trânsito fica pesado. 6 horas e 10 minutinhos, 11 minutinhos, 12 minutos, aliás, 6 e 12, Juliano Couto. É isso aí, Márcia Lasmar. A função de líder do governo na Assembleia Legislativa do Amazonas está vaga há mais de um mês. O governador Wilson Lima disse que um novo nome deve ser anunciado ainda esta semana. Quem traz as informações sobre esse assunto é Bárbara Mitoso. É isso mesmo, Mariana. O anúncio foi feito durante a assinatura do decreto para cortes de despesas do Estado. O governador Wilson Lima disse que o novo nome deve ser anunciado até a próxima sexta-feira, mas não deixou nenhuma pista de quem seria o novo líder aqui da Assembleia Legislativa. O parlamento está sem um representante do governo desde o dia 23 de março, quando o deputado estadual Carlinhos Bessa, do PP, deixou o cargo. Isso tem dividido algumas opiniões aqui, tanto dos deputados como até de alguns cientistas políticos, que dizem que é negativo porque fica aí uma lacuna entre o diálogo do executivo e do parlamento. Mas, segundo o próprio governador, isso não acontece. Segundo ele, ele tem, sim, um diálogo aberto e alinhado com todos da Aleã. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso. E a gente traz informações sobre a situação dos professores. Professores e alunos programam uma manifestação nacional para o dia 15 deste mês. O motivo é o anúncio feito pelo Ministério da Educação sobre o corte no orçamento das instituições federais em todo o país. Aqui no Amazonas, a UFAM, por exemplo, teve mais de 38 milhões do orçamento bloqueados. E o Instituto Federal do Amazonas também já sente os prejuízos dessa mudança. O anúncio do corte orçamentário de 30% às universidades e institutos federais foi feito pelo ministro da Educação há uma semana. Deixou muitos educadores preocupados. Professores do Instituto Federal do Amazonas, o UFAM, se dizem receosos, principalmente com os contratos de terceirizados. Esse bloqueio dos recursos da Educação Pública Federal, ele vai interferir diretamente nas aulas práticas, nas visitas técnicas, na questão da alimentação dos estudantes. Vai tornar muito vulnerável a situação dos nossos trabalhadores terceirizados, que são os que recebem menor salário e que vão ficar mais vulneráveis a perder seus empregos. Os alunos do Instituto podem ter as visitas técnicas cortadas da grade escolar por causa da falta de verbas. Ano passado eu fui para a Balbina conhecer uma estação de piscicultura. Se for cortado, será que ainda podemos oferecer isso para os alunos? A gente está muito preocupado. Os atletas que são patrocinados pela instituição também podem ter atividades cortadas. Os atletas também ficam temendo por suas viagens, porque eles se esforçam muito aqui na Vila Olímpica, futebol e tudo mais. Então, de certa forma, vai afetar muito a nossa instituição. Em Brasília, o deputado federal José Ricardo se pronunciou sobre o caso e considerou a situação como lamentável. Isso é uma agressão, isso é um golpe contra a população, para os jovens, e contra o futuro do Brasil. É lamentável um retrocesso tão grande, em tão pouco tempo, no nosso país. Nós vamos lutar contra isso, contra essas medidas. Aqui na Universidade Federal do Amazonas, o corte vai impactar de forma negativa em várias atividades. A preocupação também é com os trabalhadores terceirizados. Em nota, o FAM disse que o corte vai afetar todas as despesas da instituição e que tenta resolver a situação junto ao Ministério da Educação. A UFAM teve mais de 38 milhões do orçamento bloqueado. Até os pagamentos de água e luz estão comprometidos. Professores dos institutos federais de todo o país estão se organizando para uma paralisação nacional no próximo dia 15 deste mês. A gente vai ficar atento a essa situação e trazer as informações aqui para você. Agora te convido a assistir a essa reportagem super especial que ontem eu e o cinegrafista Larry Souza fizemos, é que só neste ano, aqui no Amazonas, 10 peixes bois já foram resgatados. A maioria vem ferido, vítima de pesca ilegal. Depois que são resgatados, nem todos conseguem voltar à natureza. Depois que esses animais são resgatados, eles são levados ao Impa, onde lá recebem os cuidados necessários. Só em abril foram três filhotes resgatados. Este estava às margens do rio Solimões, próximo à Iranduba, no interior do Amazonas, quando foi salvo por policiais militares. Ele apresentava ferimentos e pesava aproximadamente 15 quilos. Esses animais são resgatados depois de ficarem presos em redes de pescas ou órfãos devido à caça ilegal. O veterinário Anselmo da Fonseca é quem recebe esses peixes bois para serem tratados, aqui no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Primeiro avaliar fisicamente, clinicamente o animal, ver se ele tem algum ferimento, algum problema, alguma doença. E depois a gente faz as medidas, com a pesagem e algumas medidas específicas, que são feitas de rotina. A gente toma essas medidas para acompanhar o desenvolvimento futuro desse animal ao longo do seu crescimento. No ano passado, cinco animais foram resgatados. Só este ano, já foram dez peixes bois que foram trazidos aqui ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA. Aqui eles recebem todos os cuidados necessários, antes do retorno à natureza. Mas nem todos conseguem voltar ao habitat natural. Alguns acabam domesticados. Dila é quem alimenta os filhotes. A maioria chega com poucos dias de vida. Na mamadeira, leite, óleo de canola, flocos de milho e soja. Ele diz que se apega aos animais e sofre na hora de se despedir. É uma alegria que vai para a natureza, mas tristeza fica um pouco. Acaba se apegando com o animalzinho, né? É verdade, a gente se pega muito. Na verdade, eu me pego muito nos bichinhos. Gosto, né? Aí dá um pouco de tristeza. Nazaré cuida dos animais maiores. Eles se alimentam de frutas e legumes. Há 20 anos, nesse trabalho, ele também diz que é doloroso quando os peixes bois precisam voltar à natureza. Aí a gente fica emocionado. Eles vão, já tão grandes, né? De irmã maior, ele também vai embora. A gente fica esperando os outros chegarem para poder continuar o trabalho. 55 animais vivem atualmente em Manaus. Os saudáveis e que não retornam ao meio ambiente servem de atração para os visitantes. A espécie está ameaçada de extinção. O veterinário explica que é preciso evitar o resgate. No momento que você retira esse animal, cria-se uma série de dificuldades. Inclusive de gastos, uma equipe para manter esse animal e a incerteza de que ele terá um futuro promissor ao ser liberado na natureza. Os animais que conseguem retornar ao habitat natural, geralmente são levados para uma reserva de desenvolvimento sustentável em Yanori, no interior do Amazonas. São animais dóceis, que não tem predador natural. A gente fica encantado quando vai ao ímpar e se depara com o peixe-boi. E aí a gente deixa o alerta aqui para quem trabalha com pesca, com as redes de pesca, com as malhadeiras, como a gente chama aqui no Amazonas. Se por um acaso algum animalzinho desse ficar preso na malhadeira, a orientação dos veterinários do ímpar é tentar tirar ele com todo o carinho, com todo o cuidado, para não machucar o animalzinho. E aí o que acontece? Deixa ele ali mesmo no rio, porque a mãe, geralmente, Márcia, está próxima ali, entendeu? O veterinário falou... Está circulando a canoa, está circulando ali, a área de pesca. Ela não chega perto porque fica com medo. Então você deixar o animalzinho, daqui a pouco ele junta com a mãe e aí fica tudo certo. Porque quando a gente tira o animal da natureza, além de deixar, claro, a mormonha lá, peixe-boi sofrendo, acontece que o animalzinho, às vezes, não consegue voltar à natureza porque fica dependente. Aí da mamadeira, da alimentação que o próprio veterinário acaba dando ali para ele, toda aquela atenção, ele voltar para a natureza é um grande problema. É, e ele aprende com a mãe. Esses primeiros contatos dos bichos com a natureza, logo que nasce, tem a mãe ali dando a retaguarda, ensinando para ele os primeiros passos, como se alimentar e tudo. Quando ele é retirado desse convívio da mãe, ele vai aprender com quem? Com o homem. O homem não vai ensinar como o peixe-boi tem que caçar, o homem não vai ensinar como o peixe-boi tem que se alimentar, né? Quem faz isso é a própria espécie. Então, nada de retirar da natureza, devolve para lá, que a natureza dá conta do recado de colocar todo mundo junto de novo, né, Juliana? Verdade. Agora, olha, vamos trazer informações sobre a restituição do imposto de renda. Quem ficou retido na malha fina no ano passado e conseguiu se regularizar, pode começar a receber já a partir de maio. Quem vai trazer as informações para a gente é a Bárbara Mitoso. A Receita Federal já disponibilizou consulta ao lote residual para restituição de imposto de renda à pessoa física de maio. A lista com os nomes está disponível no site da Receita e também pode ser consultada através do aplicativo disponível para smartphones. Ao todo, vai ser desembolsado mais de 260 milhões de reais para mais de 134 mil contribuintes que caíram na malha fina da declaração de 2008 a 2018, mas que já regularizaram suas pendências com o fisco. O dinheiro vai estar disponível na conta declarada até o dia 15 de maio. Volto com você no estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso. E olha só, agora, a partir de agora, a gente quer a sua participação aí de casa, manda a sua foto. Olha, foram três dias longe desse povo, né? É, três dias sem ver longe de vocês. A gente já estava com saudade de vocês de casa, né, Márcia? É, mandem as fotos desses primeiros momentos agora da manhã dessa quinta-feira. Quem está arrumando a criançada em casa, quem está se ajeitando para o trabalho, quem já está no trabalho. A gente sempre tem vigilantes lá em Iranduba mandando fotos para a gente já pegado lá no batente. E a gente quer agradecer sempre a audiência de vocês e sempre as fotos que são enviadas aqui para o nosso Já Acordei. É verdade, olha só, eu quero mandar um grande abraço para a equipe médica lá do SPA da Redenção. Acabei sendo atendido lá, tive um probleminha. E olha só, aqui na tela, olha só a equipe que me atendeu lá, Márcia. Aí eu estava tomando o som e pedindo, Juliana, pode tirar foto? Vamos tirar. Foi mimado, né, Juliana? Foi mimado, olha só, muito obrigado pelo pessoal lá do SPA da Redenção, tratou a gente super bem, com muito carinho. E um detalhe, além de mandar um abraço para você, eles falaram que eles são fãs lá, elas são fãs da sexta-feira, quando a gente traz o café da manhã aqui. Ah, gente. E aí elas ficam de olho no café, desejando café. Lá do Morada Café, muito obrigada por falar nisso, a Morada Café, que sempre proporciona as sextas-feiras para a gente, que sempre agrada a gente, agrada o entrevistado e agrada também as meninas da do SPA da Redenção, né? Agora você imagina, eu tomando soro com dor, tendo que sorrir para tirar foto. Tendo que sorrir, mas é inevitável a gente sorrir para essas pessoas, né? Não, é um carinho que a gente recebe, com certeza é muito gostoso, né? Um beijo para todas vocês e vocês que são mães, já desejamos de antemão um Feliz Dia das Mães para vocês. E olha só falando de mãe, tem promoção, né? Tem, mas tem mesmo. Promoção do Dia das Mães para você que está aí do outro lado, não se esqueça, na Tá Valendo, faz aquele vídeo bem legal. Com o celular deitado da sua mãezona em qualquer ponto da cidade, não precisa estar com a TV de fundo, não precisa estar com o programa no ar, não. Vai para um ponto histórico, para um lugar que vocês gostem. Faz uma surpresa ali para a mãe, né? Faz uma surpresa, um café da manhã, né? Já que a gente está falando de café da manhã aqui e faz aquele vídeo com a mãezona. E um vídeo curto, né? De 15 segundos a 30 segundos no máximo. E olha só, além de você ter a sua mãe mostrada aqui na nossa programação, nos 6 horas, durante a programação da TV em Tempo, a sua mãe ainda vai concorrer ainda a um dia de beleza. Olha só que legal, ela vai ficar ainda mais bonita, Márcia. Vai concorrer a um dia de beleza, vai ficar arrumada, vai arrumar o cabelo, vai fazer as unhas, fazer uma maquiagem bem legal para dar aquele upgrade na sua mãezona, porque afinal de contas ela merece todos os dias do ano. Mas nesse Dia das Mães, deixa que a gente proporciona para você. Exatamente. Olha o que a Márcia falou, todos os dias do ano, o Dia da Mãe é todo dia. Mas aí nesse Dia Especial você faz essa homenagem e dá de presente para a sua mãe essa grande surpresa aí de tratamento de beleza que com certeza ela merece. E olha, só para deixar aqui uma ressalva, a gente tem duas promoções. A promoção do horário rotativo da TV, que são esses vídeos que você está fazendo e você vai aparecer aqui na programação da TV em Tempo. e tem a promoção do upgrade, que é para dar aquele tapa no visual da sua mãe, da Carol Beauty Center, não é isso? Lá da Carol Beauty Center. Posso pegar ali? Você aguarda ali? Vai lá pegar, que eu estou de olho ali no nosso cartãozinho. E para poder participar dessa promoção da Carol Beauty Center, você tem que fazer a foto sim com a gente no ar. Está aqui. Está aqui uma super promoção da Carol Beauty Center. Eu vou segurar aqui para a Juliana, aqui na 3, que acabei chamando a Juliana do nosso apelidinho carinhoso, que a gente trata nos bastidores no início do programa. Não revela os bastidores. Foi num ato assim, um ato falho, mas é Juliana Couto. E aí você que está aí do outro lado, pega aqui, pode ganhar uma super promoção da Carol Beauty Center, mas nesse caso aqui tem que fazer a foto com a gente no fundo. Então a gente já vai aproveitar agora para tirar a foto, prepara aí que a gente vai fazer a pose, o Ricardinho vai tirar duas fotos antes da gente passar o bloco. Bora fazer a pose? Bora. Sem ser a pose da quebrada. Aquela pose da quebrada não dá. Valendo, vamos lá. Mais uma, mais uma. Manda essa foto agora para a gente, para você concorrer junto com a sua mãe. Então isso aí está tofando o peito. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. A gente volta já. Tchau.